de TI, desenvolvimento de software e segurança da informação que você acompanha. Então, tem uma lista com vários, não necessariamente os melhores estão na ordem que eu vou falar aqui, mas eu fiz as ordens conforme eu estava vendo aqui no YouTube, os que eu acompanho e eu fui anotando aqui, seguindo a ordem. Então, eu vou falar aqui, é o canal do Felipe Deschamps, é um canal que eu acompanho, o foco dele é JavaScript, mas tem algumas questões sobre carreira, sobre desenvolvimento em geral, que eu recomendo que você acompanhe mesmo que você não seja desenvolvedor JavaScript. Outro é o Fábio Akita, ele é desenvolvedor principalmente em Hub e Elixir, mas tem bastante conhecimento sobre fundamentos de desenvolvimento e sobre carreira no canal dele, sobre como aprender mais, aprender melhor. Outro é o Código Fonte TV, ele tem, é um canal que tem bastante vídeos sobre fundamentos, vídeos de resumos, de conhecimentos importantes que você precisa ter nessa área. Então, é bastante interessante, tem muita gente que não gosta de ficar lendo Wikipedia, de ficar entrando nos sites, então eles fazem um resumo e tem um vídeo para cada coisa relevante que existe para a área de desenvolvimento de software, DevOps e infraestrutura. Outro que eu acompanho é o eMasters, tem várias palestras interessantes, não tem um foco específico, mas são várias tarefas, são várias palestras interessantes. Outro é o Gabriel Patro, tem um canal sobre segurança. Outro é o Henrique Bastos, que tem vídeos principalmente sobre Python, mas também tem alguns vídeos interessantes sobre carreira. Linux Tips, que é sobre Linux. O RoadSec, que é sobre segurança. Tem o Rodrigo Rubira Branco, que eu já recomendei antes, não é um canal, porque ele não tem canal. Até onde eu sei, ele não tem canal, mas tem várias palestras dele espalhadas pela internet. São conhecimentos bastante interessantes da área de segurança. Mas mesmo para quem não é da área de segurança, ele passa conhecimentos muito importantes sobre fundamentos, de como o computador funciona, de como o processador funciona no nível mais a fundo. Então, mesmo que você não vá para a área de segurança, o conhecimento dele é bastante importante para quem é desenvolvedor, para quem é de infraestrutura ou outras vagas. Então, um outro que eu recomendo, tem o canal Felipe Balestra, que, se eu não me engano, ele é um dos organizadores do evento H2HC, que é uma convenção de segurança que tem aqui no Brasil, duas grandes convenções que existem aqui no Brasil, da área de segurança, e que é interessante você acompanhar o que eles fazem, que são o RoadSec e o H2HC. Então, outro que eu acompanho, que eu tenho alguns vídeos interessantes, é o Exímio Co. Tem o Diolinus, quem chegou até o meu canal através do Linus, provavelmente já conhece o Diolinus. O Laravel Conference Brasil, interessante para desenvolvedores PHP. Então, outro que eu recomendo é o David Hennemeyer Hanson, eu recomendo, ele tem vários vídeos espalhados pelo YouTube também, várias palestras interessantes, que eu recomendo que você acompanhe. David Hennemeyer Hanson, não sei se você conhece, mas ele é o criador do framework de desenvolvimento web, ele é criador do framework Rubem Reis. E também um dos criadores do Basecamp, que é um software de gerenciamento de projetos. Mas o... Ele tem vários... Mesmo que você não tenha conhecimento, nem tenha foco no Rubem Reis, mesmo que você seja de outra linguagem, eu recomendo que você procure os vídeos do David Hennemeyer Hanson. Ele tem vários vídeos, os vídeos dele, grande parte dos vídeos dele não são focados em Rubem Reis, são vídeos para desenvolvimento em geral, negócios, empreendedorismo, organização de equipes, trabalho remoto, formas mais eficientes de se trabalhar, produtividade. Então, eu recomendo os vídeos do David Hennemeyer Hanson, ele é conhecido também como DHH. Então, eu recomendo que também tem vários vídeos espalhados por toda a internet, várias palestras bastante interessantes, que é o Uncle Bob, que é o autor do livro Clean Code. Eu até mostrei aqui, mas eu vou mostrar de novo, que nem todo mundo estava online aqui, que é esse livro aqui, o Clean Code. Eu já falei sobre esse livro antes, depois você pode voltar aqui para o início dessa live, que vai ter do que se trata o Clean Code, mas eu recomendo que você acompanhe os vídeos do Uncle Bob. Outro que eu recomendo, que você acompanhe, é o Peter Level, o canal dele aqui no YouTube, ele está bastante desatualizado, há vários anos que ele não publica nada. O que ele publicou até agora é interessante, só que, mais interessante ainda é o que ele vem publicando agora, só que não é no YouTube. É em outro site que existe aí, em outro site de lives, que o YouTube não gosta muito que as pessoas pronunciem o nome, mas ele costuma fazer live. Nesse site aí, você pesquisa na internet, Peter Levels. Tem conteúdo bastante interessante para quem quer criar novos projetos, só que em inglês. Desculpe, pessoal, se eu esqueci de algum canal, mas tem muitos canais interessantes, eu vou falar mais alguns aqui. Tem o Resume Cast, que é um canal de resumo de livros, mas eu recomendo aqui especificamente os livros sobre startup, sobre Agile, sobre Scum, Kanban e sobre as soft skills que eu falei aqui. Então, sobre Scum, só que tem os livros que eu mostrei, o livro Scum Arts de fazer o dobro do trabalho na metade do tempo. Sobre startup, tem os livros A Startup Enxuta, Startup Manual do Empreendedor, Sprint, o método usado no Google para testar e aplicar novas ideias em apenas cinco dias. Livros sobre startup, tem o Nada Easy, do Tales Gomes. E outros livros importantes, As Upstarts, que é o livro sobre o Uber e o Airbnb, livro do Steve Jobs. Mas isso aí fica mais na questão conceitual, de empreendedorismo, de administração, mas tem alguns mais próximos da prática, que é esse livro do Scrum, é o livro A Startup Enxuta e o Startup Manual do Empreendedor, e tem os livros sobre Kanban, vídeos sobre Kanban. E outros de soft skills, em geral, que eu falei aqui, são até alguns desses livros que eu citei aqui, livros de liderança, livros de comunicação, produtividade, administração do tempo, foco, concentração, inteligência emocional, programação neurolinguística, comunicação não violenta, tomada de decisão, são algumas das soft skills. E também outro canal que eu acompanho e recomendo é o Coma AI Archive do Jorge Hots, que é Jorge Hots, ele é um hacker que foi conhecido como GeoHot, que ele desbloqueou o iPhone, o primeiro iPhone, desbloqueou o iPhone, e algumas outras coisas interessantes que ele fez nessa época de hacking, só que hoje ele é dono de uma startup que desenvolve, ele é dono de uma startup que desenvolve sistema de inteligência artificial para carros que vão ou dirigir sozinho, ou para guias que vão ajudar motoristas a automatizar a movimentação do carro, detectar o que existe na rua, seguir faixa, seguir o caminho da rua, parar quando tem outro carro, esse tipo de inteligência artificial que ele trabalha hoje, em uma startup, e que o Jorge Hots, ele faz muitos vídeos, ele faz muitas lives mostrando o dia de trabalho dele, mostrando a tela dele, ele programando o sistema de inteligência artificial, mas não só isso, ele também tem vídeo de introdução à programação que ele mostra os fundamentos, tem vídeo para vários níveis. A maior parte dos vídeos são mais complexos, mas é bastante interessante você ver o modo que ele trabalha, a empresa, ou como ele organiza, e os live codings que ele faz. Só que em inglês, se você gosta de acompanhar live codings em inglês, você sabe inglês para conseguir entender, então eu recomendo o Jorge Hots, e também o anterior que eu falei que é o Peter Levels. Peter Levels, o conhecimento é mais simples, é mais que iniciante que saiba inglês vai entender. Já esse Jorge Hots, do Coma AI, ele vai, costuma ser um pouco mais complexo, mas é bastante interessante, você não vai perder muito tempo vendo vídeos de oito horas de programação, mas você vendo algumas partes, você consegue assimilar a forma como eles trabalham, e você vê o que você pode aproveitar para você. Então, outro é o Harvard CS50, que é o canal do curso de ciência da computação da Universidade Harvard. Então, lá tem todo o curso básico, toda a introdução do curso de ciência da computação da Universidade Harvard. Ele está lá. Algoritmos, as linguagens. Ele está lá e é bastante interessante. Se você sabe inglês, eu recomendo que você assista a esse conteúdo do Harvard CS50. Você pode procurar lá, Harvard CS50. Tem todos os fundamentos do curso de ciência da computação com aulas dadas por professores de Harvard. Então, muito provavelmente, o conteúdo dessa universidade vai te ajudar bastante. Mesmo que você já esteja em um curso de ciência da computação, de análise de sistemas aqui no Brasil, não tem como negar que o conhecimento dado por professores de Harvard está no nível bastante avançado se comparado às universidades aqui do Brasil. Então, outro que eu recomendo são os canais do TED Talks. São principalmente os vídeos de pessoas que são relevantes para essa área. Tem vídeos de palestras do Linus Thorvald, do Richard Stallman e de outras pessoas. Bill Gates e outros. Então, outro que eu recomendo é você procurar as palestras. Eu não sei se ele tem um canal. Acho que ele tem sim um canal, mas tem palestras em outros canais também. Que é o Martin Fowler, que é o autor do livro Refactoring, que eu já mostrei aqui. Eu vou mostrar de novo para quem não viu. É esse livro aqui, Refaturação. Refactoring. Então, tem outros aqui que é sobre canais sobre Linux. Tem o Riker Linux. Tem o Terminal Route. Tem vários outros que eu acompanho, mas que não vejo com tanta frequência quanto esses que eu falei aqui. E que eu também não lembrei agora ou não vi aqui nas recomendações do YouTube para conseguir falar. Obrigado.